Olá a todos, mais um dia aqui na festa do Capim, né, no dia do Capim. Hoje a gente vai ter muitas máquinas muito interessantes. Então aí vamos começar com uma portadeira de Capim enorme. E por aí a gente vai ter outras máquinas. Então aí você que é fazedeiro, você que gosta desse tipo de máquinas, vamos lá comigo para o vídeo. Esse eu conheço, esse é de carregar o esterco de vácuo para jogar na manga, né, para jogar no capim. Porque meu marido tinha desse, então é bem conhecido lá em casa. Mas outras máquinas também eu conheço porque eu moro no interior, então tem muita fazenda, né. Então tem muitas máquinas, mas são muito bonitas. Eu gosto sempre de entrar nessas festas. Eu gosto de entrar nessas festas. Eu gosto de entrar nessas festas. Então, a vó... ...de vó... ...ó o grande munca vai ter noites. Está aqui no ar? Sim, sim. Então, você tem alguma coisa para dizer? Não, não. Não, não. Não, não. Eu já fiz. Fim. Fim. Ok, vamos ver o botão. Fim. Sim. Estou fazendo uma demonstração de aparelhos. Bastante aparelhos. Fim. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Muitas máquinas interessantes para quem tem fazenda, para quem é agropecuário, quem tem plantação. E quem gostou desse vídeo, deixe aí ser positivo. Se tiver alguém que gosta desse tipo de máquina, compartilha. E desde já, muito obrigada e com certeza a gente tem mais coisa aqui da festa. Obrigado. Até mais.